Parou, mano, pra fechar o vídeo com chave de ouro, Zan Canelli, que tá viajando hoje, Zan. Gente, estamos aqui com muita gente do Brasil ainda. Mas e aí, a gente quer saber o porquê que ele resolveu escolher a integral, porque aí, Lúdia, me diz aí, você vai pro Olimpia ou não vai? Salve, salve, galera. E vocês acham que o gorila ia vir como? Madrugão Suplementos. A maior loja de suplementos do Brasil. Cupom MN. A suplementação aí tá acabando? Corre na madrugão e já garante o Whey do mês. Tá rolando uma baita promoção com descontos progressivos. E não esqueça meu cupom MN para ter aquele descontaço extra. O link tá na descrição. E aí, marombada, suavidade? Já dá aquela força? Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E aí, hein? Porque o vídeo de hoje tá pesadíssimo. Bom, dá uma olhada aí o que rolou hoje no segundo dia do evento Mister Olimpia Amador. Fala aí, galera. Sabe a só que eu encontrei aqui, ó. Salve, salve, galera. Um grande abraço aí pra toda a galera que assiste o Maromba News. Ótimo canal e de qualidade. Só conteúdo bom, galera. É nóis, gorila. A galera te ama lá. E eu amo vocês. Tamo junto. Bora, galera. E vocês? Acho que o gorila ia vir como? Sim, belo, né, pai? E aí, doidão? Bora, bora, bora. Baromba News. Baromba News, é o melhor canal de notícias do Maromba. É nóis. E aí, galera. Sabe a só que eu encontrei aqui, ó. Dois monstros aí. É isso aí, rapaziada. Fiquem ligados aí no canal do Maromba News. Muita notícia boa pra vocês aí. Eu e o baixinho aí, mas por isso. Sempre junto aí, andando junto. É isso aí. Um dos melhores canal do Brasil. Tamo junto. Bora. Valeu, galera. Valeu, irmão. Valeu, tamo junto, pô. Jamais esperado. Pra ser o terceiro número um, o boom. É isso aí. Bora em Portugal, Liga. Bora no Brasil. Só para fazer acontecer. Fala aí, galera. Saca só com quem eu tô aqui. Com o monstro, o Hoodie Boy. Depois de muito mistério, tá aqui, ó. O show tá integral, galera. A trocaro chegou. Mas e aí, a gente quer saber o porquê que ele resolveu escolher a integral. O que é, Luiz? Eu não escolhi a integral. Eu escolhi o Brasil. Então eu tô aqui pro povo brasileiro que me incentivou. A marca apoiou o projeto que eu quero, que é levar os atletas brasileiros. Pra junto dos gringos, pra levar pro mundo e do mundo trazer pro Brasil. Porque a barreira da língua ainda para muito o português com o inglês. Então eu vou ligar essas duas conexões. que vão fazer acontecer o Brasil no mundo e do mundo dentro do Brasil. Fera demais, Luiz. Fera demais. E me diz aí, você vai pro Olímpia ou não vai? Se não tá nada certo. Então eu vou ver se os atletas brasileiros conseguem entrar no país. Eu estou aqui em visto. Mas, da minha parte, eu quero estar lá porque eu posso ser uma peça importante. Pra ligar os atletas brasileiros com os atletas americanos. Então, é a Olímpia. Já representei, já fui na Olímpia duas vezes. E eu quero que os brasileiros tenham o maior sucesso. E esse maior palco, que é algo fundamental, que tá lá. Com certeza, Rodrigo. A gente tá aqui torcendo por vocês. E a última pergunta aí. O que você espera dos brasileiros lá na Olímpia? Sucesso. Sucesso. Porque as mulheres brasileiras já têm o maior destaque. Tanto na Wellness, tanto na Uma de Fisic, tanto na Bikini, que é a nossa Isa Pizzini. E é o seguinte. Os caras da classe, porque agora os brasileiros começaram a ter sucesso. Eu tô lá pra torcer, Sanchanelli, Ramon e muito mais. Então, queremos o sucesso deles. Só de estar lá, os caras já são campeões. Então é isso aí. O Brasil subindo no esporte, com certeza. Espera demais, gente. Quer mandar alguma coisa pra Lopim e falar mais alguma coisa pra galera no canal? Só quero que continuem no foco. Acreditem. Lutem pelos nossos objetivos. Não desistem nunca. Vamos pra cima. Fazer o que eu vou dizer é o ditado. Esquece! Valeu, Lutão. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 É Marombada, vídeo pesadíssimo, hein? Mas e aí, o que você achou de tudo isso? Comenta aí, galera. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nada do Mundo da Maromba. Um grande abraço, marombada!